Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre Big Shop. Qual é o momento ideal para você fazer o Big Shop? No final do vídeo eu vou te dar dicas de como tratar o seu cabelo depois de fazer o Big Shop para ele crescer super saudável e forte. Não esquece de avaliar o vídeo para mim clicando em gostei, se inscreva no canal se você chegou agora e ative as notificações para você não ficar por fora dos conteúdos babadeiros que tem aqui nesse canal, tá bom? E eu recebo muitas perguntas sobre o Big Shop, sobre quando cortar, Então vem comigo bater esse papo. Primeiro de tudo, se você não quiser fazer o Big Shop, você não precisa fazer. Isso é uma escolha sua, não é porque você vê várias pessoas fazendo que você vai fazer o grande corte. Porque a transição capilar é uma experiência muito pessoal. Ela é o intervalo entre você decidir parar com a química e voltar ao cabelo natural. E o tempo que vai durar a sua transição capilar vai depender, né, da paciência que você vai ter e de quanto você vai aguentar ficar com essas duas texturas, né? Cacheada aqui em cima, lisa aqui embaixo. Então isso vai depender de quanto você suporta, de quanto você aguenta essas duas texturas. E na hora de fazer o Big Shop, a gente tem que tomar cuidado demais com quem você vai cortar. Porque eu já recebi comentários, tanto no YouTube como no Instagram, de pessoas que foram cortar o cabelo, foi no cabeleireiro, e o cabeleireiro cortou tanto que tirou até os cachinhos que já estavam nascendo e não tem necessidade de cortar. E isso também tem a ver com o momento correto de você fazer o seu Big Shop. Na melhor, sem dúvida, o melhor momento de você fazer o Big Shop é quando você se sentir segura. É o momento que você vai se desprender do comprimento, porque muitas de vocês, muitas de nós, nos apegamos ao comprimento do cabelo. Então aquele momento que você desapegar, desprender desse cabelo grande, desse cabelo comprido, se visualizar com o cabelo curto e cacheado. Porque você tá acostumado a se ver no espelho com o cabelo liso. Então é uma mudança bem radical. Você vai se ver com o cabelo curtinho e com a textura diferente. Quando você estiver psicologicamente preparado, quando você se ver nessa situação, de se desprender e de se ver nessa nova imagem, vai te ajudar também a escolher, a definir esse tempo certinho pra você fazer o seu grande corte. Como eu falei do tempo da transição vai depender do seu, né, do seu saco de aguentar essas duas texturas, o Big Shop, ele tipo que acelera a sua transição capilar. Porque você vai cortar o cabelo e de cara já vai ver os seus cachinhos. Só que não é uma obrigação. Você pode cortar o cabelo aos poucos. Você pode cortar todo mês um pouquinho, dois dedos, três dedos, até você se sentir segura. Por último, assim, de dica do momento ideal pra você fazer o seu Big Shop, é pelo menos uns cinco meses de transição capilar. Tipo, a partir do momento que você parou com a química, você conta cinco meses. Por quê? Porque esse tempo você já vai conseguir identificar o cabelo cacheadinho do cabelo liso. E também você vai conseguir ter uma noção de ver mais ou menos como que o seu cabelo vai ficar cacheado. E agora, gente, depois do Big Shop, qual o tratamento que eu indico? Com certeza, sem sombra de dúvidas, o cronograma capilar. Porque ele vai repor tudo que o seu cabelo perdeu nesse tempo de química. E uma coisa muito importante, a umectação capilar também. Principalmente com óleo de rícino, porque você vai massagear o couro cabeludo com óleo de rícino, vai ajudar a prevenir o escabe ré, vai fortalecer os seus fios e, além de tudo, vai ajudar o seu cabelo a crescer. Vai te dar um cabelo forte e vai crescer mais rápido. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já fez o Big Shop, se você gostou, se você se sentiu bem, se você se sentiu liberta, se foi você mesma que fez o Big Shop, se foi cabeleireiro ou se você ainda não fez. Me conta aqui quanto tempo que você tá em transição. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher o momento certo pra você fazer o seu Big Shop. Não esquece de avaliar o vídeo e clicar no gostei. Compartilha esse vídeo com as suas amigas que estão em transição capilar. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau!